Mas eles vêm com uma agenda radical. Essa é a mensagem. Se eles vão conseguir emplacar ou não essa agenda, o tempo dirá. Muitas coisas eles vão fazer. Ordem executiva, sem primeiros dias de hiperatividade. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu acho que os Estados Unidos resistem. Eu acho que isso aqui é um país que tem uma cultura ainda viva e um apreço às liberdades fortes. Soraya, não acho que é um prenúncio do fim do regime democrático nos Estados Unidos. Mas, de novo, cochilou o cachimbocai e o Ronald Reagan dizia a liberdade, a democracia está sempre a uma geração de ser perdida. Nós não podemos relaxar. A mensagem que eu estou tentando trazer aqui e, obviamente, eu não influencio o público americano. Então, isso é uma mensagem que serve para o Brasil. Para o Brasil. Façam o elo. É uma mensagem de que o jogo é sujo, a mídia é cúmplice dos democratas, a suspeita de fraude é real, é legítima e não importa se quer, hoje em dia, se ela ocorreu ou não em larga escala a ponto de reverter o resultado. Importa que as pesquisas mostram que uma grande quantidade de americanos acham que houve fraude. no mínimo, mudarem a regra do jogo no meio do jogo, permitindo dezenas de milhões de votos por correio. Então, isso pegou muito mal e isso enfraqueceu a crença no sistema. Então, hoje, sim, a democracia americana está sob júdice. Ela está em cheque. Se é um cheque mate ou não, que é a sua pergunta, o tempo dirá quero crer que não. Quero crer que não. Acho que esse país aqui tem reação. reação. E o fato da esquerda vir com essa sede de vingança e dobrar a aposta em relação à perseguição vide a conta do Twitter suspensa do Donald Trump e outros vários republicanos e esse papo de que todo mundo que votou no Trump é responsável pelo Capitólio. Isso foi dito pelo Don Lennon. Don Lennon. Don Lennon é comentarista âncora da CNN. Isso foi dito com todas as letras pelo Don Lennon. Então, alguém acha que a direita vai ficar hibernando nesse clima? Não. Vai reagir. E o Trump já era uma reação. O Trump é um sintoma, não é uma causa. Esse é o grande erro da análise de muitos. O Trump é o culpado por tudo. Quem aposta nisso está soltando fogo de artifício hoje porque acha que a América voltou ao normal. Porque acha que toda divisão e tensão era fruto do Trump. Ledo o engano. O Trump é a resposta. É o dedo do meio de quem está cansado de uma mídia corrupta, de um establishment corrupto e de uma mensagem progressista cada vez mais radical que vai totalmente contra os principais valores do Middle America. Então, meus caros, vão ser anos tensos. Agora, os jornalistas, entre aspas, não vão fazer o trabalho deles direito, como não fizeram durante oito anos de Obama. Esses, sim, vão hibernar. Então, não esperem da mídia mainstream muito trabalho e muito incômodo para a gestão de Joe Biden. muito obrigado. Obrigado.